Música Carnaval 2018, eu tô com os caretas, meu irmão, Deus é mais, e aí galera, cadê o grito dos caretas? E aí, é carnaval, não é? É carnaval, tá junto É o carnaval de lado de meta É o melhor de todos Você é feio pra caramba, maluco, é pra ir Eu sou mais bonito que você, você tá sem máscara Onde tá de real? É feio, feiozo O que é que tá, feiozo? Beleza, beleza Beleza O feiozo é mudo, e de cá com o nariz feiozão? De boa, careta ui Então pronto, como é que tá você com esses dentão? De boa, careta E você é horrível Ah, careta ui Aí é tudo já, balaçó que os caras misericórdia, ele pra lá Vai pra lá Tá repreendido em nome de Jesus, tá de ré, satanás, e você? Tamo junto Quer dizer que é carnaval, há quantos anos vocês brincam assim, mascarado? Tem muito tempo Há 30 anos? Há 30 anos já, tradição Não pode parar não, porque eles querem deixar parar aí, mas não pode parar Não vai parar não Tá aí ó, tá aí carnaval 2018, tem Lauro de Preta, a gente vai seguir Continuem em nossa programação Carnaval Tchau